Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Terceiro Anel. E vamos hoje tratar assim o assunto do dia, a possível venda ou não de Enza Fernandes. Se queres ficar a saber a minha opinião, fica para ver este vídeo. Desde o início do ano que eu venho dizendo que Enza Fernandes é claramente o melhor jogador do Benfica. E como tal, vários tubarões europeus estão de olho no jogador. Já o estavam e o Benfica soube-se assim antecipar a esses mesmos tubarões, conseguindo assim a contratação do flamejante jovem argentino. E após as grandes exibições no Mundial, é normal que agora vários deles estejam interessados em concretar assim a sua contratação e não esperar até o final da época, uma vez que sabem que o preço pode disparar. Uma vez que se entrar em competência, o Benfica irá assim aceitar a proposta que poderá assim bater a cláusula, mas o jogador irá assim aceitar aquela que for mais aliciante, quer do ponto de vista desportivo, quer do ponto de vista económico. E assim sendo, alguns destes tubarões querem-se já antecipar à jogada. Ora, antes de dar a minha opinião a dizer se o Benfica deve ou não vender Enza Fernandes, é importante estabelecer que isto deve ser baseado em três premissas. A primeira, o jogador não é uma propriedade. A segunda, o futebol é emoção. E a terceira, o futebol é um negócio. Ora então, começando pela primeira premissa, o jogador não é um escravo. O jogador não é uma propriedade do clube. Embora seja o clube que detenha o passo do jogador, o jogador também tem vontade própria. Assim sendo, quando o Benfica assinou um contrato com Enza Fernandes, foram estabelecidas algumas cláusulas, nomeadamente a cláusula de rescisão. E assim sendo, o jogador tem o direito de rescindir com o clube encarnado, se assim o entender. Para tal, só precisa de abonar os 120 milhões de euros. Ora, falando disto, por exemplo, no desporto norte-americano, muitos dos jogadores pertencem a uns clubes. Ou seja, um clube pode assim colocar ou fazer trading de um jogador por outro. No futebol europeu isso não se passa. Ou seja, o jogador também tem que ter vontade de mudar para o clube. Acaba o Benfica a tentar assim convencer o jogador e dar-lhe assim motivos desportivos para o jogador se poder manter no plantel encarnado. Uma vez que em termos económicos é muito difícil competir com tubarões europeus, nomeadamente clubes como o Liverpool, o Real Madrid ou o Paris Saint-Germain. Uma vez que estes são os três clubes que se têm falado mais interessados em Enza Fernandes. Do ponto de vista desportivo, o Benfica pode apresentar fatores que serão importantes para o desenvolvimento e para o desempenho individual do jogador. Ou seja, pode-lhe apresentar titularidade clara. Algo que não pode garantir o Liverpool ou o Real Madrid ou o Paris Saint-Germain. Pois o Paris Saint-Germain, por exemplo, contratou vários médios esta época, sendo assim vários excedentes na posição de médio centro. O Real Madrid igualmente e o Liverpool a mesma coisa. Ou seja, acaba o Benfica mostrar assim um projeto desportivo competente, competitivo e mostrar ao jogador argentino que o melhor é manter-se no clube encarnado por mais um par de anos e tentar assim evoluir. Ora, agora falando da segunda premissa, o futebol é a emoção e é a emoção dos adeptos. Assim sendo, os adeptos não querem saber se o clube vai faturar mais dinheiro ou menos dinheiro. A maior parte dos adeptos quer saber de vitórias, quer saber do clube ganhado e do clube atingir títulos. E para tal, os adeptos querem ter no clube os melhores jogadores. Os adeptos não querem saber se o clube faz milhões, se consegue fazer grandes contratações, se bate o recorde de contratações. Os clubes querem ter os melhores jogadores em cada posição. E é isso. Os clubes procuram ter sempre os melhores jogadores. E os adeptos é isso que querem saber. Ter os melhores jogadores em cada posição. Independentemente de quanto é que ganham o coordenado, de quantos é que custaram. Muitos dos adeptos acabam por criticar as contratações no início da época, dizendo, ah, tal jogador custou 20 milhões, custou 10 milhões, não avala esse dinheiro. Mas quando a época começa, e quando a bola começa a rodar no relevado, os adeptos só querem saber de uma coisa. Que a bola entre na baliza, que o Benfica ganha os jogos e que o Benfica atinja títulos. Se o jogador foi caro, se paga-se muito salário, pouco salário, a maior parte dos adeptos não quer saber. A maior parte dos adeptos quer saber de vitórias. E como tal, a maior parte dos adeptos quer manterem a Fernandes. Isso é básico. Quando chegamos então à terceira e última premissa, o futebol é um negócio. E assim sendo, o Benfica é uma empresa. É uma empresa cotada em bolsa e é uma empresa que pretende continuar a evoluir, pretende continuar a crescer e a tornar-se assim um dos maiores clubes do mundo. Ora, o Benfica no passado, recordo que o Benfica sempre teve contratações flambejantes. Nos anos 80 tivemos vários astros brasileiros, astros argentinos. Nos anos 90, igualmente, já tivemos grandes contratações sonantes. Já gastámos imenso dinheiro com várias contratações. Algumas delas foram frutíferas, outras delas foram os fiascos. É um facto. Mas o Benfica sempre foi muito criticado por ter orçamentos superiores aos 100 milhões de euros nos últimos anos. Mas, no entanto, convém recordar que o Benfica muitas das vezes começou com um orçamento do início da época de superiores a 100 milhões, mas acabou por fazer flamantes vendas e acabando assim por fazer um balanço positivo no final da época. Recordemos então, por exemplo, o caso de Darwin Nunes. Foi muito criticado quando o Benfica gastou 25 milhões de euros na sua contratação. Mas o Benfica acabou por vender por uma soma bastante superior e acabando por ter benefício desportivo, uma vez que Darwin Nunes rendeu dentro de campo, e bastante benefício financeiro. Assim sendo, com Enzo Fernandes todos sabiam que quando foi investido o dinheiro no início da época seria um jogador que estaria no Benfica a curto prazo. Ou seja, uma época, duas épocas no máximo. Essa foi a perspectiva da direção e essa foi a perspectiva do scouting. Era importante ter um jogador que pudesse comandar uma posição que estava deficitária no plantel, mas também um jogador que se pudesse comprar e gastar algum dinheiro e que pudesse não ter assim uma evolução bastante longínqua. Ou seja, um jogador que chegasse e rendesse logo, para que depois o Benfica conseguisse ter algum retorno financeiro. Para agora, tentando fazer uma análise global do ocaso, vamos rever uma coisa. O Benfica é um grande clube. É, mas os grandes clubes também fazem grandes vendas. Temos o exemplo do Real Madrid, o exemplo do Barcelona, o exemplo do Manchester City, todos esses clubes, o exemplo do Paris Saint-Germain, todos esses clubes fazem grandes vendas todos os anos. Todos esses clubes procuram contratar os melhores jogadores, mas fazer também vendas para poder fazer um balanço financeiro. O exemplo do Real Madrid. Acabou de contratar de Schomeni no início da época, mas antes de contratar de Schomeni, vendeu Casemiro. Ou seja, acaba por fazer um grande balanço económico. O mesmo se passa com o City de Guardiola, o mesmo se passa com o Paris Saint-Germain. Embora esses dois clubes serem os dois clubes que precisam menos de vender, devido a serem suportados por países do Médio Oriente, no entanto, acabam por fazer vendas sonantes também. Temos o caso do Barcelona, que, por exemplo, quando vendeu o Neymar por 220 milhões, rapidamente investiu dinheiro. Seja bem investido ou mal investido, esse é que é o grande problema. Cabe a um clube de futebol, quando vende uma grande estrela e obtém uma grande suma de dinheiro, saber investir. E saber investir não é propriamente comprar craques. Por exemplo, o exemplo do Barcelona, eu não concordo. Se o Benfica acabar por vender Enzo Fernandes, o Benfica não deve contratar. Se vende por 120, contratar um jogador de 80. É tentar encontrar um novo Enzo Fernandes no mercado. Um jogador que custe 15 milhões, 20 milhões, e que renda, que renda imediatamente. É importante também aportar na formação e ver o que é que temos na formação. Ninguém melhor que o Benfica sabe o que é que existe na equipa B. Qual é o potencial que existe no sub-18? Quais são os jogadores que poderão assumir papéis propondentes na equipa A? E se existem esses jogadores? É claro que a posição de Enzo Fernandes era deficitária e o Benfica não tinha nenhum número 8, nenhum boxe do boxe com a qualidade de Enzo Fernandes. Paulo Bernardo, por exemplo, estava no plantel e muita gente dizia que era um jogador que podia ocupar essa posição. Mas o facto é que o jogador, embora seja um jogador com bastante potencial e ainda jovem, não tem a qualidade de Enzo Fernandes. Não tem, por mais que alguns adeptos serem fervorosos e digam na equipa B é que é, na formação é que é. Não, não é. Alguns jogadores podem chegar diretamente da formação à equipa A e estabelecerem-se. Temos o caso de Dora Silva, de Rubem Dias, de Renato Sanches, João Félix. Já houve grandes jogadores no passado que se conseguiram estabelecer. Mas muitos jogadores acabam por passar anos e anos e anos a serem uma aposta contínua da formação e irem estar na equipa A e é bom para ter suporte e por causa também dos números clausos que a UEFA pretende que os clubes tenham em termos de jogadores da formação. Mas é também importante perceber que o Benfica para atingir títulos dificilmente será apenas apostando na formação. Ao menos essa é a minha perspectiva e acredito também que é a perspectiva do clube pois não há nenhum clube neste momento no mundo que só aposte únicamente na formação a não ser o Tático Bilbao. Mas o Tático Bilbao até nos últimos anos embora aposte muito na formação uma vez que tem a restrição que os jogadores têm que ser todos bascos também acaba por contratar os jogadores sonantes dos seus adversários do país basco como por exemplo o contrato dos jogadores à Real Sociedade. Ou seja, o Benfica tem que tentar fazer um mix e um bom balanço. Ou seja, apostar na minha opinião em jogadores que possam render no imediato contratações sonantes de jogadores jovens ou de jogadores às vezes que sejam jogadores chaves com uma idade avançada e que estejam por exemplo em fim de contrato. Temos o caso do exemplo de Jonas que foi uma bastante boa contratação. Um jogador que chegou, era um jogador feito que estava em fim de contrato e que rendeu no imediato. Mas isso também pode ser um tiro furado. O problema desses jogadores é que depois acabas por não ter nenhum retorno financeiro. E o Benfica não se pode movimentar em áreas movidiças. Não nesta altura em que estamos a crescer em que estamos a estabelecer o clube. Ou seja, é importante. Se traçamos jogadores traçamos jogadores do perfil de Darwin Núñez e de Enzo Fernandes. Jogadores que o scouting do clube esteja atento e consiga antecipar-se a tubarões europeus. E jogadores que chegam e sejam efetivos no momento. Ou seja, que acabem por produzir um bom balanço desportivo e no fim um bom balanço financeiro. Ora, agora no fim. Deve o Benfica vender? É assim, do que é que estamos a falar? O Benfica não deve vender abaixo do valor da cláusula. Ou seja, nada menos do que 120 milhões para mim é aceitável. Não nesta fase da época. Se estivéssemos a falar no defesa ou seja, no rescalo no final da época é bastante diferente. O Benfica pode então vender por 90 milhões ou 100 milhões e tentar procurar substitutos. Neste momento o Benfica passou à próxima fase da Champions. Está em primeiro no campeonato com uma vantagem confortável. Mas atenção, o Benfica ainda não foi campeão. O Benfica ainda não ganhou nada este ano. É bastante importante o Benfica voltar a ganhar títulos. E para tal é preciso ter bons jogadores. Por isso, vender nesta altura do campeonato não me parece a melhor opção. No entanto, pode acontecer. Chegar a um clube e pagar os 120 milhões ou como se fala, há clubes que já pagam valores superiores à cláusula. Isto tem a ver porque não interessa que paguem a cláusula pois têm que pagar mais impostos. Ou seja, tentar chegar a um acordo com o Benfica e pagar um valor superior à cláusula. Para o Benfica é bom porque em vez de ganhar 120 milhões vai ganhar 127, 130. Vamos lá ver até qual vai ser o patamar em que os clubes vão chegar. Neste momento fala-se hoje na comunicação social que o Benfica tem duas ofertas de 127 milhões de euros. Ou seja, já estamos a falar de 7 milhões de euros mais do que a cláusula. Ou seja, metade do passo invertido de Enzo superior ao valor da cláusula. Ou seja, é um grande benefício financeiro. O que é que se passa? O Benfica neste momento se aceitar uma negociação e vender por 127 milhões de euros tem que ser também com o plácido da vontade do jogador. O Benfica não vai aceitar uma proposta de 127 milhões de euros do Newcastle se o jogador não estiver interessado em mudar-se para o Newcastle. Isto não funciona assim. O jogador vai ter sempre a última palavra. O jogador vai tentar procurar um projeto desportivo ambicioso uma vez que o jogador acabou de ser campeão do mundo de seleções. Não é um jogador que seja apenas um júnior que está a despontar. Por exemplo, um Renato Sanches desta vida ou um João Félix é um jogador com alguma carveira internacional após esta vitória no Mundial. E assim sempre vai querer jogar num grande clube. Uma vez que se fala de um Liverpool e de um Real Madrid duvido que o jogador abdique de ir para o Real Madrid ou para um Liverpool ou para o Newcastle. Isso não faz qualquer sentido. Ou para o Pornhão San Germão um clube que tem anunciado na comunicação social que a partir de agora vai começar a desinvestir no futebol. Ou seja, ele quererá ir para um clube histórico onde sabe que o seu potencial poderá ser bastante mais valorizado e numa liga de topo. Na minha opinião neste momento as duas ligas de topo que há ou seja, a minha opinião bastante superiores à liga portuguesa é a liga espanhola e a Premiership que é claramente a liga mais valorizada do mundo. Mas no entanto acredito que o Benfica deverá fazer tudo para tentar assegurar o jogador pois é um jogador bastante importante quer na manobra ofensiva quer na manobra defensiva da equipa. E é um jogador essencial que não temos qualquer substituição para ele do plantel. Assim sendo o Benfica teria de investir. E quanto é que gostaria de trazer um jogador que rendesse no imediato? Fala-se hoje na comunicação social por exemplo em McAllister o outro jogador argentino que despontou no Mundial no meio-campo juntamente com Enzo Fernandes. Assim sendo fala-se que por exemplo o Benfica poderia pagar 30 milhões, 40 milhões por este jogador uma vez que há outros clubes europeus interessados neste jogador. Isso eu não concordo eu não acho que o Benfica agora se deve meter em loucuras porque isso já vemos no exemplo do Barcelona vendeu o Neymar por 220 milhões e gastou 300 milhões em Coutinho e Dembélé e nenhum dos dois jogadores acabou por dar nem metade do que o Neymar dava em campo ou seja não é por gastar agora 40 milhões num jogador só porque também fez um bom Mundial que se vai adaptar ao Benfica e vai jogar bem no Benfica o jogador pode chegar e pode não se adaptar e acaba por ser um fiasco e o Benfica acaba por gastar uma terça parte do que ganham com o Enzo Fernandes para quê? Para depois ter um jogador bem pago no plantel que quer ser titular que não se adapta que não se enquadra e que não produz nada em termos desportivos. Eu acho na minha opinião o Benfica tem que procurar já o mercado fazer um scouting bom no mercado e tentar encontrar uma solução à altura de Enzo Fernandes para o caso do jogador querer sair. Agora também vamos ser inteligentes os outros clubes ao verem na comunicação social que o Benfica acaba por vender Enzo Fernandes para um Liverpool por 130 milhões por exemplo não vão vender um jogador por 10 milhões ou 15 milhões vão dizer calma lá o Benfica agora tem dinheiro se vocês venderam o Enzo Fernandes por 130 milhões e querem comprar este jogador para ser o reforço do plantel ou seja para ser o jogador que vai jogar no local do Enzo Fernandes por exemplo em vez de 10 milhões ou 15 milhões vamos querer 25 milhões os clubes vão tentar sacar o máximo de dinheiro possível porque assim o Benfica não vai contratar o jogador que vem assim fazer a posição de Enzo Fernandes a um clube de topo normalmente vai comprar este jogador a um clube que está em termos inferiores ao Benfica ou seja vamos falar a um clube de meia tabela da liga espanhola ou da liga inglesa ou inclusivamente aqui na liga portuguesa ou no mercado sul-americano no entanto esses clubes sendo clubes mais pequenos e com déficits financeiros muito superiores aos Benfica vão tentar sacar o máximo dinheiro possível do Benfica sabendo que o Benfica tem em primeiro lugar dinheiro e em segundo lugar a necessidade de reforçar o plantel depois analisando esta janela de mercado que vai ser anormal uma vez que acaba de finalizar um mundial em plena época desportiva algo que nunca passou anteriormente temos o caso do PSB por exemplo ontem que acaba por vender a sua grande estrela por 50 milhões para o Liverpool ou seja Gapco um jogador que no início da época até se falou para o Benfica poderia custar 16 milhões faz um bom mundial e acaba por ser vendido por 50 o mesmo se passa com Enzo tinha uma avaliação de mercado na volta dos 10, 15 milhões no início da época e agora estamos a falar de vender por 130 milhões 127 milhões como se falou hoje na comunicação social estamos a falar de quase 10 vezes o valor do mercado é inteligente o Benfica fazer aqui uma grande venda económica é na minha opinião é embora seja um grande jogador é assim Enzo há 6 meses ninguém pensava em Enzo para o Benfica o maior parte dos adeptos nem sabia quem era Enzo Fernandes temos que ser sinceros muitas das pessoas que seguem o futebol internacional já tinham ouvido falar de Enzo Fernandes Juliana Alves depois estavam a fazer boas campanhas no River Plate mas ninguém pensava não este é que é o grande jogador do Benfica este é o jogador que vai mudar a cara do Benfica ninguém pensava assim até que foi um jogador que foi criticado porque se falou que ia ficar lá até dezembro depois o River Plate acabou por ser eliminado da da Libertadores e foi por isso que Enzo veio mais cedo outra hora a ideia do Benfica não era essa e do River Plate principalmente era manter o jogador até dezembro até finalizar a Libertadores se o jogador tivesse chegado à final para potencialmente voltar a ganhar a Copa por ter se eliminado de forma antecipada acabaram por deixar o jogador sair para o Benfica ou seja vamos ter que pôr aqui as coisas em perspectiva o Benfica não contava ter o jogador na primeira parte da época já beneficiou do jogador gastou 15 ou 20 milhões falámos em termos de tudo de empresários de intermediações de salários vamos imaginar que gastou 20 milhões e que o Benfica só detém apenas 75% do passo pois os outros 25% do passo pertence ao River Plate fazer uma grande venda neste momento permite o Benfica saudar economicamente o objetivo desta época e assim cedo o Benfica poderá tentar investir aqui 15 ou 20 milhões num jogador que possa chegar ao clube e começar imediatamente a revalorizar-se e a entusizar-se na equipa e conseguir fazer a posição mas lá está tem que haver um scouting premeditado do mercado não podemos chegar ao mercado à lo louco e gastar agora 30 ou 40 milhões isso sim que não pode ser a solução ou seja em conclusão na minha opinião o Benfica deve fazer todo o possível para manter o jogador não sou da opinião de vender o jogador independentemente que ofereça uns 120 milhões da cláusula apenas se o jogador tiver a mesma vontade de sair do Benfica mas se o jogador mostrar a vontade de sair do Benfica e estivermos a falar de valores da cláusula ou superiores à cláusula o Benfica aí tem que vender e tem que reforçar a equipa de maneira inteligente com um jogador que possa render no imediato que seja jovem e que possa ter retorno financeiro sem gastar uma barbaridade de dinheiro e sem gastar todo o dinheiro e o Benfica poderá ainda investir noutros jogadores para reforçar posições que se encontram a necessitarem no plantel nomeadamente um segundo quarto a redes que já o venho dizendo desde o início da época e ainda uma alternativa à defesa esquerda uma vez que ainda não conseguimos renovar Grimaldo e embora Ristig tenha mostrado bons pormenores só temos um defesa esquerda para a próxima época ou seja, temos de ter alguém que na minha opinião possa assumir o papel titular já a partir da próxima época tal e qual como trouxemos Grimaldo que soubemos trazer de maneira inteligentemente no mercado de inverno se o Benfica agora receber uma grande quantidade de dinheiro não gastar tudo num só cavalo ou seja, não vamos apostar todas as fichas naquele cavalo porque é um cavalo ganhador não, não, não vamos olhar para o plantel e ver é assim neste momento trazemos um jogador que custa por exemplo 20 milhões e que consegue render no imediato e suprir assim a posição de Enzo Fernandes até o final da época mas vamos gastar o dinheiro de maneira inteligente é tudo para os jogadores há infraestruturas há salários para pagar e o Benfica continua então a ter que continuar a crescer como clube como entidade esportiva como sabem para mim Enzo Fernandes é o jogador estandarte do Benfica como já o disse desde o início da época o melhor jogador do plantel o jogador com mais qualidade técnica e como tal eu não o quero desprender do jogador mas recordemos que até os jogadores franquícias acabam por ser dos clubes em tempos do Benfica teve um jogador franquícias chamado Eusébio da Silva Ferreira que por acaso hoje faz 57 anos ganhou a primeira bola de ouro e assim sendo Eusébio não saiu do Benfica enquanto esteve no auge da sua carreira mas por imposições políticas não foi porque o Benfica não tivesse ofertas e que o Benfica não quisesse vender embora se falasse para a comunicação social que não havia interesse em vender Eusébio Ferreira é assim também sabemos que havia pressões políticas para que isso não pudesse acontecer tal e qual como Santos de Pelé não pôde vender Pelé mas isso não é o que acontece nos outros clubes na maior parte dos clubes os jogadores franquícias por mais bons que sejam quando aparece ganhos com mais dinheiro acabam por sair e acabam por aparecer outros jogadores os clubes não acabam é assim o jogador é muito bom o clube está acima o clube vai sobreviver Suenzo Fernandes sair vamos todos ficar muito tristes como ficámos quando saiu o Di Maria quando ficámos quando saiu o Aymar quando ficámos quando saiu o João Pinto quando saiu o Perdão quando saiu o Eusébio Humberto Coelho o Xalana todas essas grandes telas do passado do Benfica saíram e outros grandes jogadores vieram e embora a gente recorde com carinho todas as exibições desses grandes jogadores novos jogadores chegam e novos jogadores fazem grandes jogos pelo Benfica grandes exibições pelo Benfica e muitos deles tornam glórias embora eu tenha passagens mais curtas por isso vamos ter um bocadinho de cabeça e pensar o que é que é melhor para o Benfica se gostaste deste vídeo dá o like comenta partilha e subscreve o canal fiquem bem Viva o Benfica